E aí galera, bom dia para vocês todos aí, hoje eu vou fazer uma macarronada que o Rafa me pediu e o pedido dele para mim é uma ordem. Então eu vou fazer uma macarronada assim porque a dona Nicole inventou dois molhos, um normal e outro de molho branco. Então vamos agora ir logo no primeiro passo. Eu já piquei a cebola e o alho, vou botar para refogar. Colocou quanto aí o alho? Ah, a gosto. Esse tipo de coisa é a gosto. Eu estou fazendo com 1 kg e 300 gramas de carne moída, eu botei geralmente uns 4 dentes de alho e uma cebola média. Não tem muita ciência não. Sal, como essas coisas é a gosto. Eu não meço essas coisas para botar não. Colocou o óleo. Um pouco de óleo para rechear. e vamos deixar aí no recheio, né? Depois aí eu boto a carne. Eu vou até ligar logo esse fogão da água, porque é muita água. Água do macarrão. E esse fogão tá muito safado. Vou botar na de casa. Agora aqui vai refogar, né? A água do macarrão tá ali para ferver. Já está com sal. E agora vai ferver aí. Quando terminar aqui, eu vou mostrar a vocês. depois quando refogar. Agora, pessoal, ó, já recheiou bastante e agora eu vou pôr a minha carne. Tempero. Não botei tempero ainda não. Vou botar só uma colherzinha de tempero caseiro. colherzinha dessa aqui, ó. Tem o que aí? Aí tem tudo dentro. Pimenta do reino. Tu compra na feira, né? Eu compro na casa do Guerreiro. Ah. Pronto. Eu compro todo o meu tempero, erva, tudo lá na casa do Guerreiro, ali na descida do quem vai para o centro de abastecimento. Então, quem for de feira, né? É ótimo para se comprar. Porque você compra em gramas. A quantidade que você quer. Você escolhe. Entendeu? O macarrão tá aqui, né? Ela colocou. É, eu já coloquei o macarrão para cozinhar, porque se eu for esperar você... Tá aqui, ó. Eu costumo botar meu caldinho Pinoco. Tem gente que não gosta, mas eu não cozinho sem caldo Pinoco. Qual aí foi? Aqui é de carne. Se eu tô fazendo carne, é de carne, né, Nicole? E o molho branco? Eu não sei se vai sair o molho branco não, porque olha, olha. Eu ainda vou fazer o vermelho. Pode ser que eu faça, não sei. Tem como colocar o molho branco ali no fogo também, não tem não? Não. É tão rápido. Não, eu dou molho em duas panelas. Eu só tenho dois olhos, eu não tenho cinco nem dez. E aí vocês estão torcendo para o Marta Chef? Porque eu tô torcendo, tô torcendo para aquela menininha. Falar o nome dela, Nicole? Daphne e Eduardo. Daphne e Eduardo. O que eu queria que saísse, saiu. Eu não ia muito com a cara dele, não. Cebolinha verde, ó. Olha como é que eu faço, ó. Já teve um vídeo da vovó como é que ela faz com a cebolinha. Eu compro e... Fico todinha e congelo. O coentro também ensinei a mesma coisa. Meu coentro aqui, ó. Tá vendo? Olha que cheirinho gostoso e o cheiro fica, rapaz. O cheiro não sai. Eu gosto de ser muito generosa com coentro. Porque depois que cozinha, que vai no molho, ninguém vê. Não tampa, hein? Ninguém vê. Bom, tá bom. Chispa daqui. Aí eu armazeno aqui, ó. Leva meses e o sabor não sai, nem o cheirinho. E tá vindo uma visita aqui pra casa hoje. E vão ser mais ou menos, deixa eu ver quantas pessoas, três, né? É. Aí eu tô acrescentando, porque só vai ser a macarronada. Aqui o macarrão. Eu já escorri. E agora ela tá aqui e a carne também. Não, ela tá recheando ainda, não tá boa não. Ah. Aqui ela ainda vai cozinhar bastante pra depois eu botar o resto das coisas. Já ferveu, agora eu vou botar um pouquinho de chamechurro dentro. Cadê o queijo que eu separei? Cadê o queijo? Que tava aqui, aquele... Não peguei não. Eu chamei queijo podre. Hoje me deu vontade de tomar uma cervejinha só porque não tem. Mas eu vou tomar um pouquinho de licor. Do quê? Esse é de tamar... Tamarindo, parece. Ah. Começou essa dose aí assim pra abrir o apetite. Eu vou tomar minha cerveja, né Max? Agora eu vou botar... Eu até separei aqui... O que é isso aqui? Eu vou botar um pouco... Esse negocinho que vem da pizza, eu uso... É ketchup. Pra dar sabor. Um pouco de mostarda que dá um sabor muito bom no molho. Você quer a mostarda, menina? É. Você quer ficar aí não, é? Tá pra dar um... Não vai ver o sabor. Agora vamos colocar... Ó, meu... Ah gente, esqueci de falar pra vocês. O meu molho já tá pronto. Molho, molho de tomate. Não tem erro e nem tem nada. Vou colocar... Agora aqui ele vai ficar... Cozinhando. Pode bem molho, né Li? Uhum. Eu calculo assim, ó. Eu não boto medido não. Uma... Uma pitadazinha de açúcar pra quebrar a acidez do molho. Agora deixa ferver aqui. O meu molho já tá cozido, né? Mas... Vai pra incorporar na carne. Muito bom. É pena vocês não puderem experimentar, mas que o molho tá uma delícia, tá? Agora esse prato que eu tô servindo aqui vai ser pra vocês. Viu? Macarrão. E agora o molho, né? E aí vai ser esse aqui, ó. O almoço de hoje. Esse daqui é especial, que é pra vocês. Se gostaram, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Feliz final de semana pra vocês. Viu? Um beijo. A olika horas. Azean. Только nunca menos. Los por! Mares reunido. Morris de Black Piner. Uma segunda illustration. Los c has esper unos centimeters. Que delite. Quase pus. Toca o per tutti. Que do tipo termini. Los cimates.